Vocês soltaram o leão? Sim, tá fechado o zoológico. Relaxa. Liva a chaleca. O senhor escutou isso? Eu tô falando sério, gente. A lei tá bonita. Só não dá pra ler direito. Eu pensei em majestade sabia. Traz. Enfrente seus medos e viva seus sonhos. Vou fazer flexão. Pode? Excepcionante. O meu decepcionante é o magizo. Rua. Dor. Sim. Porque lá. É. Muito. Perigoso. E. Não. Gosto. De. Fazer. A. Barba. Sabe enxergar, sua boca? Sabe? Sabe a natureza? Salve a natureza! Adoro fazer a velha guarda pra participar com a gente. Gustavinho? Tem que se unir. Vai, Gabriel. Gabriel, vai. Ah, não. Gabriel, não. Gabriel já levou duas suspensões. Luto? Quem falou? Não tomou problema, filho. Fala pra mim. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vamos. Meu Deus do céu. É só uma. Vai, continua. Dois. Aqui tá bem incômodo. Três. Quem tá apresentando aqui, eu ou você que pode? A gente desiste. Ah, meu Deus do céu. Tu vai morrer, não. Tu vai morrer. Você vai conhecer. Então, pai, se tu deixar de ver. Não deixa de diminuir, não. Felicidade. Meu pai, vai encontrar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Centro Cultural do Abimirim. Fala um beijo. Porque hoje eu tô com a guardadona. Cobra. E. Também. E. Chacaré. Aquático. Noite. Amai o próximo tom a ti mesmo. Por favor. Por favor. Por favor. Inclusive, pega um senhor que caiu da cama. Troque. Troque. Que legal. Passei óleo, viu? Só. De novo. O gavalo da solta. É, juntaram dois três. Vamos ver se a gente consegue. Não, 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 não. Hoje eu tô com a corda toda. Pode me trazer pra mim. É a melhor plateia do Brasil. Pode me trazer pra mim. Qual que é, Gaetano? Depois a gente volta. Ata da Sumicite. É de Bapita? Não conhece. Esse jogo é reclamação. Tem uma reclamação lá. Arte flora. Reclamação. Arte flora. É que eu andei falando umas coisas aí. Que não eram verídicas. Agora vai ter que aguentar. Você me vai chamar o seu alunão, foi feio? Aplausos